Nos outros jogos da Copa América, aproveitando aqui, quem passa Brasil e Uruguai? Opinão de vocês? Eu torço pelo Brasil, queria que o Brasil passasse, mas o Uruguai está muito bem posicionado. Eu acredito numa surpresa. Acho que o Brasil pode surpreender ali nesse jogo, mas acho que o Uruguai larga na frente. Brasil. O Uruguai, lembrando, é um dos três times que estão com 100% de aproveitamento. Uruguai, Argentina e a Venezuela. E a Venezuela, verdade. A Venezuela. Bom futebol da Venezuela. O país do beisebol, né? O país do beisebol nessa Copa América está fazendo história. Mas não é a primeira vez que a Venezuela pode chegar a semifinais, porque a Venezuela vai enfrentar o Canadá. Palpite de vocês. Que é o país da patrulha montada. Não tem mais nada do Canadá de esporte, que realmente é uma surpresa o Canadá estar ali. Eu não faço a menor ideia. Vou falar a verdade, eu não faço a menor ideia. A Venezuela vai passar pelo Canadá. A Venezuela passa, né? Vai passar. A Venezuela está jogando bem. Então eu vou pegar carona com o Vitor aqui, a Venezuela passa. Temos, tirando o Canadá e o Panamá, o resto é tudo sul-americano, né? Estados Unidos ficou, Jamaica ficou, Costa Rica ficou para trás também. Mas como é que os Estados Unidos vão fazer alguma coisa no soccer, hein, rapaz? Foi surpreendente, né? Porque no final das contas, tiveram que torcer contra o Panamá, porque eles mesmos não decidiram a partida. Argentina e Equador. Dois times treinados por argentinos. Que será campeão da Copa América. Eu acho que a Argentina também é fortíssimo candidato. Mas vamos lembrar que o Messi não está mandando na competição. Apesar disso tudo, o coletivo da Argentina que está contribuindo. E o último jogo das quartas de final, Colômbia e Panamá. Eu acho que a Colômbia, você falou a Argentina assim, mas quem sabe, quem sabe essa não vai ser a Copa América da Colômbia. Ia ser legal. Um time apaixonado por futebol, um time que está jogando bolinha redonda ali. Por que o Ramos Rodrigo não joga isso no São Paulo, rapaz? O que acontece? É uma coisa para ser analisada. O cara bate na bola de um jeito e você acha que a bola vai de um jeito, ela vai de outro. É impressionante, rapaz. A Colômbia, campeã, torcida de São Paulo. Nossa. Suportar o Ramos. Verdade. Verdade. E, Vitor, acho que a Colômbia passa com tranquilidade pelo Panamá. E tomara que seja uma Copa América de surpresa, né? Tirar a Argentina e Brasil desses títulos. Colômbia ou Venezuela, imagina? Aí vai deixar de ser o país do beisebol mesmo. O vencedor de Argentina e Equador enfrenta o vencedor de Venezuela e Canadá. Então, de um lado da final, vamos ter um desses quatro. Colômbia e Panamá enfrentam o vencedor de Uruguai ou Brasil. Projetando rapidinho a final. Quem vocês acham que vai ser a final da Copa América? Vamos lá, Vitor. De um lado, Argentina, Equador, Venezuela e Canadá. Falei tudo isso que pode ser legal uma surpresa, mas afinal vai ser Argentina e Brasil. Argentina e Brasil? Eu acho que o Brasil não passa pelo Uruguai. Então, seria... Acredito que tinha Argentina e Uruguai, né? Tem esse chaveamento? De um lado, Argentina e do outro pode ser Uruguai. Uruguai, Colômbia, Panamá e Brasil. Uma final Uruguai e Colômbia, não é isso? Um chaveamento, permite? Não, é a semifinal. A semifinal é Uruguai e Colômbia, né? Isso. Então, Colômbia e Argentina na final. Bacana. Palpites gravados. Na semana que vem nós vamos cobrá-los aqui. As semifinais da Copa América começam amanhã, quinta-feira. E aí tem jogos sexta, sábado. Dois jogos no sábado. Um na sexta e um na quinta. O Brasil joga às 10 da noite, não é isso? O Brasil joga às 10 da noite, o último jogo do sábado. Já vai conhecer, se classificar o possível adversário na semifinal. Legenda Adriana Zanotto